Fala galera, ZiegField aqui, é claro, mais uma vez na área, passando mal de calor, mas aqui pra trazer os videozinhos básicos de Blitz com as novidades e tem umas coisinhas legais, Summons, o novo sistema que tá pra chegar, galera, bora. É galera, chegando já com o Summer Party aqui, Summons, porque tá calor, então Summons de praia aí com 5% de chance, ó, com Kaku, Yoruichi e Orihime, Summons interessante, galera, do dia 19, começa amanhã, tá, até o dia 23, então mano, olha aqui ó, as 3 mina, né, top, mais Shed, Uriu, Uishu, Laranja, Lupe, a Riori, verde, mais a outra, né, e a Lisa, azul, mano, só personagem top aqui, cara, só personagem top, esses 3 aqui são muito boas, né, eu tava até querendo, porque é killer de no affiliation, a Yoruichi, aí com Frenzy, né, a Orihime, verde, ela é Yuma com killer de Yuma, então eu acho, galera, que eu vou provavelmente jogar nesse gato aqui, viu, e aí tem a Kukaku, que ela é no affiliation, killer de arranca, né, beleza, aí o Shed eu tenho, Uriu eu tenho, esse é o problema, o Ichigo eu tenho, Lupe eu não tenho, Lupe eu não tenho, essa Riori eu tenho e a Lisa também, complicou, né, será que eu vou jogar mesmo? Eu não sei, mas 5% de chance, os 300 Orbs eu acho que não teria problema, né, então galera, ó, Setembro Promotion, que eu já tinha até comentado, né, só teve um update, é, que eu não sei exatamente, mas, Frenzy, Type B, e na verdade o correto era Type C, que era aquele que eu tinha comentado que era bom, né, Type C é legal, que tem o Aizen, que eu gosto pra caramba, e o Kyuora, que é forte, dois personagens pra quem tá começando, você pode ter pra jogar, cara, como personagem jogável, muito bom, e todos os outros aqui são bons também, né, mas enfim, aí tá rolando, né, o Transcendente, que a gente vai ver já, e o Summon Separado, do Grid, né, que é o Aroniero, e aqui nós temos o Double Chance, que já tá rodando, dos três Squad Monstro aí, que eu já tinha mostrado, já fiz tudo, então, não sei se eu vou jogar, né, a gente vê no próximo vídeo, mas aqui galera, agora, Transcendente agora, confirmadinho, bonitinho, update do 9.2, tá, e aqui tá mostrando muita coisa já interessante da parada, mesma fotinha que a gente tinha visto da outra, né, o requerimento e tal, como que funciona, eu não sei se isso aqui vai ter alteração, mas eu acho que tá basicamente do mesmo esquema, né, Bush Lottery e tudo mais, né, então assim, não teve ainda, não foi liberado, né, vai ser liberado, ele não tem a data aqui exatamente, é pro mês que vem mesmo, né, eu não sei galera, mas o que eu queria mostrar, porque é o que eu vi aqui, mano, bom, o negócio é meio doido, porque eu tô vendo pela fotinha aqui, ó, dá uma olhada, ó, tá vendo, ó, é level 1, level 2, level 3 desbloqueado, o mano tá aqui, ó, com os materiais, tá, Rogue Oku, Rogue Okuil, nos material novo, e olha isso aqui, ó, básico, stat boost, olha o HP, galera, de 100, deu 650 a mais, gastando uma grana, né, tipo, em dinheiro bem alto, mas eu acho que é pouco, mas mano, olha o HP, de 1150 foi pra 1700, é muita coisa, cara, mano, eu não sei o que que é isso, mas como que vai funcionar, mas galera, olha essa desgraça, como é que ficou forte, mano, é muito HP, é muito HP, se tiver ataque também, vai, mano, só vai por mim, que isso aqui, ó, vai dar uma bugada nos char, mas vai dar uma bugada, mano, é muito HP, cara, é muito HP, se for essa, esse pulo daqui pra cá, meu Deus, meu Deus, só isso que eu digo, então mês que vem aí, a gente vai ter essa atualizaçãozinha, fechou? Basicamente é isso que tá rodando, né, galera, é demais aí, né, especial, é isso que tá chegando, esses summons que eu mostrei, e no caso, né, o Pride, também tá interessante pra jogar, porque é double chance, então não tinha mostrado, vamos só ver aqui, que começou no dia 16, né, anteontem, vai até o dia 25, do jeitinho que eu tinha mostrado e tal, pá, bonitinho, não mudou nada, na ideia, é, a única diferença aqui, que o véio aqui é damage taken com 20, killer de rolo e tal, olha, sou hiper capitão vermelho, o Byakuya, opa, o Byakuya verdinho, né, que é killer de no affiliation, o Byakuya interessante, né, com friends e tal, e o Kouga, que é sou hiper killer de rolo, normal, strong attack 14, mas aqui, galera, ó, ishin roxo, que é a nova versão do ishin, né, roxo, então, interessante, não tenho, 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 dois personagens muito bons, não tenho, tenho e tenho, então, assim, eu tenho 4 e não tenho 4, eu não tenho 4 e não tenho 5, pode ser que eu jogue nesse double, pode ser que eu jogue nesse double, não sei, talvez, mas, basicamente, esse é o vídeo de hoje, galera, vídeo básico aí, qualquer coisa, se eu for jogar nesse double chance, eu faço um videozinho jogando, sei lá, uns 500 orbs, talvez, não sei, né, mas é isso aí, vou soltar 25 aqui pra finalizar, e é nóis, galera, valeu, falou e até, Fui!